Fala aí, boa tarde galera. Procurando apartamento para investir, eu tenho aqui uma excelente oportunidade no Welconx Vila Olímpia. Projeto excelente, bem localizado, fica aqui na Cardoso de Melo, próximo à Avenida Faria Lima. Tem faculdade aqui do lado, faculdade INSPER, AIMB Morumbi e o melhor, preços a partir de 12 mil metros quadrados. Gente, olha esse projeto. Torre única, lazer completo, planta 100% de aproveitamento, todas as unidades têm varanda. Aqui no primeiro andar a gente tem estúdios e do terceiro para cima um dormitório. A Conx vai entregar os apartamentos com piso laminado no quarto e piso frio nas áreas frias.